E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Nexon! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E vai começar pessoal, o beta fechado do Cart Ride Drift. Começa hoje, dia 8 de dezembro e vai até o dia 15 de dezembro. Bora se inscrever? Já aqui no site do Cart Ride Drift, vamos clicar aqui em se inscrever. Aqui ele te dá a opção de entrar com as contas da Google, ou do Facebook ou da Apple. Vamos selecionar a conta Google. Aqui você vai preencher os seus dados, nome completo, essas coisas. Mês e ano de nascimento. Concordar com os termos, salvar e continuar. Aqui ele pede para você selecionar as plataformas que você quer participar do beta. Eu vou marcar todas. É, tá bom. Obrigado pela inscrição. Você receberá um e-mail, caso tenha sido selecionado para participar do nosso beta fechado de 8 a 15 de dezembro. Bacana, vamos ver se chegou alguma coisa no meu e-mail. Então pessoal, já aqui no meu e-mail chegou a notificação. Você se inscreveu para o beta fechado do Cart Ride Drift. Se for aceito para o teste do beta fechado, que ocorre entre 8 e 5 de dezembro. Eu falei uma palavra errada. Você receberá um e-mail com a inscrição para baixar e jogar. E é isso pessoal. Vou ficar no aguardo para receber o acesso para o beta fechado. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Nexon, de todo o povo brasileiro.